Salve, salve rapaziadinha, aqui em Fala o Charlin. Cara, o vídeo de hoje vai ser sobre o MC Daniel. O MC Daniel ficou muito triste, muito triste mesmo, né, mano? Com o que aconteceu, o cachorrinho dele acabou sofrendo um acidente, tá ligado? Um acidente ali, uma coisa que não estava no controle ali do Falcão, né, do MC Daniel. E, porra, muito triste, mano, muito triste tudo o que aconteceu ali. E o Daniel apareceu chorando pra caramba, desabafando sobre essa situação, porque, tipo assim, ele recém tinha adotado o cachorro, né, mano? E a mãe dele não contou a notícia, né, de primeira mão pra não estragar a viagem dele, que ele estava fazendo uma viagem com a Anitta, com a Alexa, enfim, estava com o geral lá. E daí a mãe dele não contou de primeira instância, mas aí ele chegou em casa e ficou sabendo. E ele ficou muito triste aí com a notícia, apareceu chorando pra caramba. Isso serve pra alertar as pessoas, né, mano? Não deixarem os cachorros aí perto de piscina. O cachorro já caiu várias vezes aqui na piscina aqui de casa, né, mas graças a Deus a gente estava perto, conseguiu salvar. Mas tem que tomar cuidado, muito cuidado, principalmente criança também. Porque, mano, é uma dor inexplicável, a dor do luto, né, mano? É um bagulho pesado, de fato. Mas, enfim, vou colocar aqui o Fafá, mano, falando e desabafando sobre esse assunto aí que aconteceu com ele, certo? Então, você que tá assistindo, já deixa o like, já se inscreve no canal. O canal voltou com tudo, graças a Deus. Eu quero agradecer muito vocês por isso, né, mano? E pega a sua visão e do Dani aí, contando mais ou menos essa parada que aconteceu com ele. É isso, família. Não tenho muito o que falar, tá ligado? Quem me conhece sabe o quanto que eu amo cachorro. Eu fui atrás de ter outro cachorro porque eu tava me sentindo um pouco triste. Eu queria uma outra companhia pra dormir comigo, pra ficar comigo. Eu queria um filhote. Depois que eu fui atrás do Kleber. E ele era perfeito, mano. Maravilhoso. Vocês sabem o quanto eu gostava dele. Infelizmente, ele se afogou. Faz dois dias. Minha mãe não quis me falar pra eu não ficar preocupada, né? Já queria ir embora porque eu tava fora do Brasil. E é isso. Tomando cuidado com os cachorros de vocês. Com criança. Pra ir da piscina. Que é muito perigoso, né? E é isso. Estou em Fortaleza. Estou em show aqui. Fiquem espertos aí com criança, com animais, perto da piscina. Pra vocês não perder algum deles. Fiquem espertos aí com criança, com animais, perto da piscina. Pra vocês não perder algum deles. Porque dói muito. E é um acidente. Uma fatalidade que não tem o que fazer. Não tem como voltar atrás. Isso aconteceu porque ele me tava no outro cachorro. O Fafazinho. Porque o Fafazinho bebeu água na piscina e ele fazia igual. Só que o Fafazinho não tava lá. Aí talvez o Fafazinho pudesse ter salvado ele. Mas agora também não adianta... É... Tentar voltar atrás. Porque agora já foi. Dizem que animal é... É... É um para-raio de coisa ruim, né? O mês passado morreu meus peixes também. De uma forma totalmente estranha. Agora ele... Tem nem explicação. Tem muita coisa que a gente passa que às vezes a gente não posta aqui, tá ligado? A pressão. Todo dia saber que tem um montão de gente querendo... Destruir minha vida, acabar comigo. Por isso que eu tenho que me apegar muito em Deus. Tá próximo de quem me ama. Tá mais próximo de animais mesmo. Eu já providenciei outro cachorro que é... Que é a irmãzinha dele. Já tá lá em casa. Ai, muito difícil isso. Mas às vezes foi... Ele me salvou de alguma coisa maior. De muita coisa, de muita energia negativa. De muita maldade que as pessoas enviam pra mim. Não se explica. É isso, hoje tem um show aqui em Fortaleza. Vou fazer um show pra ele. É um show muito bonito. De coração, eu quero sentir o carinho de vocês também. Não ia deixar de vir fazer o show. E é isso. E quem tá comentando aí que era pra ter feito isso, ter feito aquilo, pô, mano. Vocês acham mesmo que eu queria que acontecesse isso com o cachorro, mano? Pô, não tô comentando essa parada não, velho. A internet é foda, mano. Não é isso. Tamo junto. Vocês sabem isso em todo mundo aí. É nóis. Ele apareceu falando, né? Ah, entre nos comentários da publicação e tenho certeza que o mundo está cada vez pior, perdido. Se eu suspender a anunção do que faz, escreve. Queria que eu salvasse sem estar em casa. Eu fiz de propósito, então. Cada dia eu me sinto mais animado com vontade de largar tudo. E viver só pra minha família, longe dessa negatividade. Tá triste comigo porque ele quer um pedaço. E tá chorando. Isso é comida de humano, não é... Não pode. Isso é comida de humano, não é comida de cachorro. E você é um bebê ainda. Você tem que me respeitar, Kleber. Eu sou seu pai. Ok? Não é assim que funcionam as coisas. Gritando. Esperleando. Com seu pai. É o Kleber? É o Kleber. Ele é perigoso. Tá ficando. Aí. Tá que ele é perigoso. Você tem que tomar cuidado que ele pode arrancar seu braço. Tem o outro, não tem? Tem, o Fafozinho, mas ele tá na caixa. Tá dormindo, mas você acordou. Acordei a cara dele. Acordou pra... Pega a passada, então. E a roupinha de frio hoje? Você é louco, bonitão. Quanto tempo ele tem? Pega a passada, então. Toma. Duro, duro. É bom dia, é rebolante. Eu te vejo. É por isso que agiu assim. A água da piscina não estava 100% cheia, ele caiu e se afogou. Tô postando isso aqui com o intuito de alertar a você sobre como é perigoso animais e crianças perto da piscina. Pra que você não sinta uma dor que eu estou sentindo de perder alguém especial, de coração puro, que te ama incondicionalmente, sem saber se você é bonito ou feio, se você é famoso ou anônimo. Enfim, só postando aqui porque muitas pessoas criaram apego a ele também. E hoje quando eu cheguei em casa, vocês irão me perguntar porque eu não gravei ele. Vai ficar tudo bem. Foi um anjo que veio para iluminar minha vida. E no tempo certo de Deus, quis ele ao lado dele no céu, porque ele era perfeito. Eu te amo, filhinho. Eu sentirei muito de sua falta e nunca me esqueci do seu amor, tá ligado? E, mano, um monte de gente aqui comentando e tal. E mais para alertar vocês, né, rapaziadinha. Principalmente criança, eu conheço pessoas que, infelizmente, aconteceu essa tragédia na família, né, mano? De, tipo, pô, a criança está na piscina ali e aconteceu a parada, tá ligado? Mas, enfim, mano, tomem bastante cuidado sempre, né? Ou bota uma cerquinha ali porque o cachorro não tem a possibilidade de aprender a nadar. Em criança é sempre legal botar também na escola de natação, né, mano? Que daí já aprende desde cedo já, saber nadar. E o pessoal que está julgando também, o Daniel é muito fácil falar também, né, rapaziadinha. Vocês acham que ele queria isso e tal? Não foi uma coisa que estava no controle. Se ele pudesse, com certeza, ele salvaria a vida aí do Kleber, né, mano? Nessa situação toda, enfim. Mas deixa as opiniões de vocês no comentário. Não esquece também de se inscrever no canal e compartilhar todos, valeu? Forte abraço, Charlinha. É nóis mesmo. Tamo junto! Tchau!